Acharam que nós íamos perder? O cara! Aqui é o A.P. Meu Deus! Perdemos. Mas perdemos com dignidade, lutando até o fim. Ai, caiu o Fênix. É Fallen e Fer, velho. A dupla. Caiu o Fallen. Matou um. Ó. 30 segundos. Ele sabe que os dois estão embaixo. Ai, valendo demais, velho. E mesmo não classificando para a próxima fase, saímos com um outro título tão importante quanto o Major. Reconquistamos a confiança do brasileiro no CSGO. Por que a grande reunião brasileira é uma má ideia? Fallen é o jogador mais superestimado do CSGO. A Imperial mostrou que montar o The Last Dance é sim uma ótima ideia. Mostrou que o FNX não está aposentado. Vamos juntos? 39, 8, 7, 6. E a entradinha A, né? A entradinha A padrão. O Fênix, o rei da USP, velho. O Fênix é abençoado em pistas, velho. É abençoado. Ele volta. Ele volta. Deu, amigo. 4 kills. Não tem como. Eu quero ter o melhor time. Eu não preciso ser o melhor jogador. Então, minha hora, quando vai chegar, eu vou aparecer. Vou tentar garantir por times altos. E é isso aí. O FNX voltando de novo, renascendo das cinzas. A Dona Morte realmente mata. E mata muito. Nossa, ele não sabe se é um ou dois. Ele está em choque. Tem pressa, Axel. Tem pressa, Axel. Tem pressa, Axel. Tem pressa. Tem pressa. Tem pressa, mesmo. No seu tempo, irmão. No seu tempo, velho. E ele, ó. Ó. Olha. Ó. Ó. Aprende. 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 Ó. Aprende. Vem, Fer. Vou deixar o que vai. Estou falando, porra. O Fallen não é o jogador mais superestimado, mas sim, talvez, o melhor AWP da história do CSGO. Puxou logo a MP7, né? Puxou de 2015. Olha o Fallen. Se a MP9 está mais forte do jogo, imagina a MP7. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fallen. Que beleza, Fallen. Porra. Que talvez ter Vini e Boltz nessa equipe seja melhor do que Taco Coldzera. Nada contra esses dois. Mas Boltz e Vini são os jogadores que essa equipe precisava. Justa play. Fallen, walking short, has no idea. They've made a step, though. Fallen turns. It's a headshot. The gun's out in time for Boltz. Just about getting that bomb back under control. Don't want to leave it forever, though. No. Oh, mate. On that swing. Lots and Boltz versus Blitz and Pieces. And it's the latter that comes out on top. Third, innit? Entrega. 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 Não, p***, Vini. Você quer mais? Você joga demais, viu, não? Meu Deus. Qualquer um teria recuado ali, Tigrão. É isso que ele pensou que o cara ia pensar? The Last Meme? Não. Respeita. É The Last Dance. E a dança tá só começando. Olê! Olê! Ah, que gostoso! Acabou! 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 Yeah! Caralho! comunidade brasileira, velho. Isso aqui não tem eu, não tem nós. Isso aqui é nosso, velho. Isso aqui é nosso, velho. Isso aqui é uma parada que ninguém acredita, velho. Só nós acredita nessa porra, velho. E é por isso que a gente faz virar. Falei, Tigrão, que eles iam comemorar na hora certa, porra! Porra! Acabou, Gão! VIVI PURRA! csgol.net Ao depositar, utilize o cupom e ganhe 40% de bônus. O Rian tem o inventário mais caro do Brasil. Avali... Fala, rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Manos, óbvio que eu não queria estar postando esse vídeo dessa maneira. Eu acreditava de verdade que a Imperial pudesse passar da Copenhagen Flames. Quando acabou a Inferno, eu descobri que uma parceria a Vertigo, eu falei mano, putz, já era, tá ligado? Vertigo não é um bom mapa pra Imperial. Os caras conseguiram lá empatar um jogo que, pô, em determinado momento muita gente já tinha achado que, mano, não dava mais. Os caras foram lá, empataram e no segundo overtime, né, não deu. Só perde quem tá lá pra jogar. E convenhamos, né, rapaziada? Eu vou ser sincero agora. Vocês sabem que, desde o começo, eu fui um dos caras que mais acreditei nesse projeto da Imperial. Antes mesmo do Major, antes mesmo das primeiras partidas, eu postei uma série, né, contando um pouco sobre a história de cada jogador. Só que até eu, que tava acreditando no time, não pensei que esse começo da Imperial seria tão bom. Nós perdemos, nós estamos fora do Major, mas, rapaziada, tá todo mundo muito feliz, tá todo mundo muito alegre. Porque a Imperial superou nossas expectativas. Quem diria que a Imperial iria bater na Cloud9, time top 4 mundial. Não só bateu, espancou, humilhou, aquela mirage, mano, ganhou da Liquid. De 4 MD3 que disputou no Major, perdeu apenas essa contra a Copenhagen Flames. Então, assim, o time tá bom, o time encaixou, o time tem muito futuro. O CS brasileiro, mano, respiro, o CS brasileiro prova que tá vivo e que pode crescer muito mais. Aquela sensação que o brasileiro sentia de assistir a SK, de assistir a Luminost, em 2016, 6 anos atrás, aquela sensação voltou. Recordes foram batidos. Todo mundo tava torcendo pra Imperial. A live do Gaules bateu o recorde de live mais assistida da história do Brasil. Tudo isso graças ao CS brasileiro. Tudo isso graças a Imperial. Nós não ganhamos o Major. E pra ser sincero, antes do Major começar, ninguém botava muita fé que isso pudesse acontecer. Mas como eu já disse nesse vídeo, nós saímos desse Major com um título muito mais importante. que é a volta da nossa confiança, da nossa esperança, do nosso... Não digo amor, porque, mano, nunca faltou amor, tá ligado? Quem ama CS nunca deixou de amar o CS. Mas que agora a gente tá muito mais empolgado, muito mais empenhado em torcer por essa equipe. Mano, inexplicável a sensação que esse Major causou em todos nós, tá ligado? É um Major que, pô, estamos tristes e ao mesmo tempo não estamos, tá ligado? Porque foi muito foda e foi empolgante demais. Quero agradecer do fundo do meu coração todo mundo aí, mano, que apoiou os vídeos que eu postei sobre a Imperial nesse Major. Mano, eu fiz de tudo pra fazer a melhor cobertura possível, tá ligado? O melhor vídeo de resumo porque vídeos sobre a partida da Imperial todo mundo faz, todo mundo posta. Eu quis fazer uma parada diferente. Deu muito certo, muito obrigado. Vocês não têm ideia de como foi difícil, principalmente pros meus editores. O Gui, mano, o meu editor, guys, ele editava o MD3 inteira de maneira com que conseguisse passar a emoção pra vocês, de maneira com que mesmo vocês já tendo assistido a partida, já soubesse do resultado, vocês ficassem ali no vídeo de 30 minutos e, mano, isso dá muito trabalho. Então eu agradeço aqui, agradeço também o nome do Gui por todo o apoio de vocês nesse Major. E tem mais, a Fúria tá viva e vamos acreditar. Tamo junto, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Ó, muito obrigado. Falem, Fer, FNX, Vini, Boltz, Pissemaker, Ferrer, Felipe 1 por acreditar nesse projeto, Gaulês, Michel, Velho Vamp, Liminha, BT, todo mundo que participou disso. Muito obrigado a cada um de vocês. A participação da Imperial nesse Major se encerra. Tem muito campeonato Taerun pela frente. Se inscreva no canal pra me ajudar a bater o milho de inscritos. É o meu sonho. Por favor, dá essa força só um clique pra quem tá vendo. E, ó, tem muito campeonato pela frente. Tem muito campeonato Taerun que a Imperial vai jogar aí contra os melhores do mundo em novembro. Vocês não sabem? Então, em novembro dá uma parte da luta também. E aí 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 E aí